Fala galera, tudo bem? Thiago Spiked aqui, vamos conversar um pouco sobre pintura? Vamos então, vamos conversar um pouquinho aí, para falar um pouco sobre a forma como eu faço pintura digital, só para vocês entenderem aqui. Vou mostrar aqui em primeira mão, este vídeo também serve de anúncio aí dos personagens da nova HQ que eu pretendo lançar este ano, mais para o final do ano, tá? Então aí estão os protagonistas da história, né? São essas duas pessoas e este serzinho aqui, você pode chamar de ETzinho se você quiser, tá? Mas depois aí vocês vão saber o que é esse personagenzinho, né? Qual é a dele, mas pode chamar de alienígena, não tem problema. Essa ilustração aqui vocês já viram em outro vídeo, quer dizer, não sei se o Gui lançou esse ou o outro primeiro, tá? Mas depende do Gui, né? Eu vou mostrar um pouquinho sobre como é esse processo de pintura, da colorização desse jeito como eu tenho feito. Não é a única forma de pintar, já adianto, tem gente que pinta daquele jeito usando cinzas, eu uso já, pinto já usando cores, né? Acho que por eu vir ali do tradicional, onde não tem essa de você jogar cinza, você já vai visualizando as cores mesmo na mescla de tinta e tal. Mas assim, são métodos e métodos, talvez o do cinza seja melhor ou não, não sei. Mas eu pinto dessa forma e não sei se você pinta como eu pinto. Quinta série total aqui, né? Não, não, sem malícia, tá? Eu vou mostrar a maneira como eu faço a colorização, como eu pinto aqui, né? Os desenhos no digital, mas vai aí de vocês também comentarem o que vocês fazem, né? Eu vou pegar essa ilustração da Maia, que vocês já devem ter visto ali no Instagram, pra quem me segue ali, né? Porque eu acho que tá mais simples de explicar esse processo, como que eu faço e vocês vão acompanhando, tá? O fundo aqui é a última coisa que eu faço, tá? Na verdade, antes de fazer o esboço aqui a lápis, né? A lápis digital, né? Eu faço aquele branco, né? Eu jogo um leve cinza. Quem viu o vídeo sobre personagens, já deve estar sabendo disso, né? Eu jogo um leve cinza pra não cansar a vista e aí eu faço o traço, aqui o esboço solto, né? E eu tô usando o Clip Studio Paint, porque ele tem esses brushes que simulam bem os materiais, Então eu me sinto mais à vontade. Hoje em dia eu tenho mesa display, então eu consigo ficar mais tranquilo pra desenhar, não me sinto tão travado, né? Fiz ali o sketch, vou pra line art, então eu reduzo a opacidade aqui dele. Vou numa outra camada e começo a fazer a line art, tá? Você pode usar os J-Pen que tem aqui no próprio Clip Studio, você pode baixar outros brushes. Eu achei um brush bem legal aqui que eu tô usando. Tem nome, tá tudo em japonês aqui. Tá tudo em japonês, eu não sei, tá? Mas esse brush eu achei ele mais legal, eu senti que ele é um pouquinho mais fluido, né? Ele fica um pouco mais acinzentado, mas eu senti que ele fica um pouco mais, sei lá, mais natural, assim, né? Talvez exatamente pra não pesar tanto. Talvez no final, depois que eu passo o traço, eu aumente o contraste ali, quando for fazer pá. Já não sei, mas eu tô gostando de usar esse brush, né? Que eu tenho me sentindo mais à vontade aí. Então aqui, gente, é o processo de line art, né? E sim, isso aqui eu fiz tudo aí no traço mesmo, tá? Não usei nenhum tipo de régua, curva de Belsier, nada disso, né? Quando tem construção, cenário, aí eu uso essas ferramentas que tem aqui, ó. Que aí você vai puxando linhas retas, né? E sim, é muito mais rápido, tá? Truques do digital. Mas pra figuras, assim, personagem, tudo é mão livre, cara. Não tem atalho, não, assim. Se tiver, aliás, qualquer atalho que vocês souberem aí, ferramenta aqui. Ó, Thiago, sabia que dentro do software, ao invés de você fazer tudo no braço, você pode usar isso aqui, ele já fica meio pronto. Escrevam aí pra mim, por favor. Porque eu costumo dizer assim, eu só sei desenhar. Eu vou descobrindo as ferramentas conforme o tempo vai passando. Eu não sou muito de ficar fuçando cada negocinho aqui. Eu não tenho muita paciência pra isso. Eu quero pegar e desenhar logo, saca? Tem gente que gosta de fuçar, eu não gosto, tá? Então, ó, fiz a line art, terminei aqui, vamos pra cor base. E aí, cara, é chapadão. Chapadão. E o Clip Studio, ele tem um truque legal aqui. Que ele mescla a seleção em todos os layers, né? Se tivesse não colorido aqui, né, ó. Ele mescla a seleção em todos os layers, tá? E aí, qual que é uma dica extra pra vocês aqui, ó. Tá vendo que a seleção, ele tá entrando um pouquinho dentro da linha, ó. Né? Claro que a line art tá na frente, né, o layer, ó. Se você selecionar com a varinha mágica, ele vai ficar exatamente na tangência da linha aqui, ó. Não é? E aí, se você der um Alt Backspace que ele chapa a cor, vai ficar um filete branco aqui, ó. Entre a linha preta e o desenho, ele fica muito feio. Então, faz a seleção da área que você quer. Vem aqui em Select Expand. Aumenta uns 3 a 5 pixels. Que aí ele vai aumentar um pouquinho o tamanho da seleção. E aí você joga a cor base e não vai ficar aquele serrilhado branco no desenho. Isso quando você quiser fazer uma cor base mais rápido, tá? É bom. Claro que nem em todos os lugares dá, porque às vezes tem traço que ele fica um pouquinho aberto, tal. Aí você vai, aí é no braço mesmo, tá? Então, dá pra agilizar um pouquinho o processo fazendo isso, usando a varinha mágica. Mas os retoques você tem que ir lá no braço mesmo, fazer cor base. É geralmente o trabalho que o estagiário faz isso aqui. Mas é isso, tá? E aí eu faço a cor. Depois eu começo com uma camada de sombra. Tiago, você fez todas as sombras num layer só? Sim, eu fiz todas as sombras num layer só, tá? Por quê? Isso aqui, se eu fizesse a pintura dela no marcador, ia ser muito parecido com isso aqui. Claro que não ia ter essa cor RGB, óbvio, né? Igual o tiozão do Poça, óbvio. Mas, é... Eu tento fazer a cor aqui, usando os brushes mesmo, tá? Uso às vezes um pouquinho de varinha mágica, tudo. Eu meio que seleciono com a área que eu quero pintar, então eu posso puxar os traços bem solto aqui, ó. Sem medo de ficar transbordando da área que eu quero. E aí eu vou na camada de sombra e vou jogando ali, mesclando como se eu estivesse pintando com tinta mesmo, tá, cara? Eu não fico ali, é... Não tem varinha mágica que você clica e já sai a sombra no lugar que você quer, né? Eu não sou uma inteligência artificial, eu sou um ser humano. E eu tô usando aqui o software pra colorir. Então, muita coisa aqui. E eu acabei fazendo num layer só, que é como se eu estivesse fazendo a cor. O que que eu tomo cuidado nessa primeira camada de sombra? Por mais que ela tenha ali bastante definição, sombra tem um pouquinho de claridade também. Repara que eu não jogo nenhuma sombra preta. Sabe aquela sombra mais... Aqui tá um pouquinho, né? Aqui tá um pouquinho escuro, mas é uma sombra um pouco mais clara. Mesmo o cabelo dela, você vê como preto, mas ele tá um pouco mais pro cinza. Porque a sombra preta com o K, pretão mesmo, ela pesa muito. Se você já jogar o preto logo de cara, teu desenho vai ficar sobrecarregado. Eu gosto de jogar, né, o preto em uma segunda ou até terceira camada de sombra. Ah, aqui foi um extra que eu dei. Eu coloquei um blush no rostinho dela aqui, né? Layer normal, opacidade 47%, tá? Aqui eu joguei uma sombra um pouquinho mais forte, tá vendo? Aí aqui é só uma sombra quase preta, ó. Em alguns lugares apenas eu joguei, pra não pesar demais. Só pra ressaltar um pouco mais a figura, tá? Eu criei uma camada de luz. No caso dela eu não coloquei muito, até porque já tá bem iluminado, né? Ela é bem clarinha, assim, né? As cores que ela usa na roupa aqui também. E tem uma camada extra aqui por cima, que eu deixo no overlay, tá? Que é uma camada só de gradientes, ó. Deu pra enxergar, né? É uma camada só de gradientes. Eu jogo por cima e deixo ali uma opacidade meio baixa. Por que que eu faço isso? É só pra cor, de um modo geral, ela parece que interage melhor, ó. Tá vendo? Tá um pouquinho forte. Diminuir. É pouquinho, tá? Não é pra ser muito... É sutil, mas... Tá vendo que dá diferença? Parece que tudo meio que começa a ornar um pouquinho mais, né? A line art tá por cima. E eu jogo um extra aqui de add glow, tá? Eu quis deixar a luz um pouquinho mais estourada ali no cabelo dela e tal. Mas nem precisava, se você não quiser. Tá? Mas se você quiser jogar aí um add glow, aí por cima do preto também, ele dá mais essa estouradinha, né? Que a gente chama que é um belo de um efeito RGB no digital aí. Foi assim que eu pintei esse desenho da Maya. E de um modo geral, tá, pessoal? O processo é mais ou menos esse. Tá? Essa ilustração aqui, ela é mais complexa. Tá? A Maya e o Gus aqui, os dois personagens principais. Como tem duas figuras, ó. Cada um tá numa camada. Né? Então, cada camada, cada personagem aqui, ó. Eu desenhei eles separados, tá? Como é meio montagem, mesmo processo. Tá vendo? Line art. Cor base. Primeiro layer de sombra. Segundo layer de sombra. Sombra mais escura. Luz. Você vê que não é muita luz que eu coloco, não, tá? Um overlay aqui. E um brilhozinho extra estourado. Pra dar uma queimadinha ali no desenho, né? A Maya foi a mesma coisa, tá? Esse é o processo que eu costumo fazer em todas as ilustrações, tá? Quando eu faço cor digital. Ó, line art. Line art. Ah, ali eu esbocei sua arma, tá? Cor base. Sombra 1. As faixas dela eu quis colocar numa camada separada, tá? Da camiseta dela. Luz. Ah, eu joguei as mechas dela num... Separado. Brilho. Sombra escura, ó. E um gradientezinho pra dar uma... Uma mesclada em tudo aí. Vamos ver o Herman aqui que eu fiz, ó. Essa ilustração dele. Ó o sketch aqui, tá vendo? Feito com lápis. Deixei até tá na opacidade baixa aqui, né? Ó, você vê que o fundo já tá branco? Por quê? Porque agora eu comecei a cor. Na hora que começa a cor, aí não é interessante você deixar o fundo cinza. Tá? É interessante o fundo cinza quando você tá só no preto e branco, pra não cansar a vista. E sim, acabei de encontrar uma besteira que eu fiz aqui, ó. Ele tá com uma sombra no rosto no layer de cor base. Fazer... A quem nunca, né? Eu odeio tudo quando acontece isso. Mas vambora. Né? Esse aqui era um... Imagenzinha. Primeira imagem promocional que eu tava fazendo. Ó, também, ó. Sombra 1, sombra 2. Aqui a sombra 2 dele até pesou um pouco mais. Olha, eu botei uma sombra 3 aqui, ó. O que é essa sombra 3? É a sombra refletida da cabeça no corpo, arma no corpo e o cabelo dele na cabeça, ó. Eu achei que até que ele precisou de uma terceira camada de sombra mais escura. Brilho. Ó, o overlay, ó. Tá vendo que ele fica um pouquinho mais mesclado, tá vendo? Ó, aqui o detalhe do óculos, né? Porque ele tá pra ter o efeito de transparência. Um brilho adicional. Outro efeito frescura. Ali o desenho da arma. E tá aí. Então, eu vou colocando os layers quando eu quero ter um controle um pouquinho melhor, né? Esse monstro do fundo aqui, não sei se vai ser esse monstro não, tá? Isso aqui eu coloquei pra ilustrar. Vai dar até pra colocar os três personagens num... Ah, que legal. Eu vou colocar os três juntos aqui, ó. A proporção entre eles seria algo mais ou menos assim, ó. Seria algo mais ou menos assim a proporção deles. Sim, ele é baixinho. Ele é um pitoquinho. Seria mais ou menos essa proporção entre os três. Então, essas imagens, elas são já meio promocionais que eu fiz, né? Quando for divulgar ali, né? Não sei se a gente vai fazer campanha ou não. Já tem algumas imagens base deles. Todos coloridos aí pra... Divulgar, dá pra arrastar, botar só um, só outro. Por isso que eu fiz eles em camadas. Eu fiz esse fundo provisório aqui, que é só pra ter aí uma visualização ali, né? Aqui eu coloquei o próprio... Esse fundo aqui, ó. Só rabisquei ele rapidinho aqui pra ter a silhueta. Aí eu fiz aqui, ó. Só que a textura que eu peguei, tá? Só pra dar esse... Ah, aqui, ó. Esse ar meio de química, né? Que tem a ver com a história aí, né? Só que é só pra... Realmente pra ilustrar aí que eu fiz, né? Então, esses personagens aí da nova HQ que eu tô produzindo, quem sabe, fim do ano ela vem aí, a luz do dia, eu vou... Vocês vão ficar sabendo mais detalhes desses personagens também ao longo do ano. Vou encher o saco de vocês, né? E tudo que eu for fazendo sobre a HQ, né? O storyboard e tal, o desenho das páginas, eu vou registrando aqui pra vocês também. Porque eu sei que vocês gostam de conhecer um pouco desse processo de produção, né? E rende vídeo aqui pra mim. Vocês acham legal? Pra mim também é legal. Porque vocês estão conhecendo aí o novo quadrinho da crassa que tá sendo produzido, né? E aqui ficou um vídeo um pouquinho aí sobre colorização, pelo menos a forma como eu tenho feito, tá? Eu sei que tem muita gente que pinta de outro jeito, que joga o cinza e aí depois... Eu tentei fazer assim uma vez, mas confesso que eu não entendi nada, tá? Eu precisaria estudar um pouco melhor, mas eu acho que eu preciso ter vontade às vezes de pegar aí uma tarde um curso bem técnico mesmo de programa aqui do software, só pra saber algumas ferramentas, saca? Porque como eu disse, eu só sei desenhar. se tem ali alguma coisa que, ó, fizer isso aqui agiliza, tá? Pô, cara, eu vou gostar de saber. Porque eu não sabia, né? Então, vou acabar fazendo alguma coisa assim. Mas contar pra vocês um dia que eu fui pegar uma orientação com um cara, né? Eu achei que ia ter um monte de coisa aqui, sabe? Filtro, layer, tal, etc. Que ia pausar ali e fazer. E no fim o cara me ensinou meio que o que eu já sabia, assim, né? Meio que esse processo, né? Cor base e tal, line art e tudo. O que varia é o pack de brushes que a pessoa usa, né? E às vezes tem gente que pinta esse negócio desse formato cinza, que eu nunca fiz desse jeito, né? Tem como... Bom, minto, né? Não é que eu nunca fiz. Eu tentei fazer, mas não entendi direito. Mas aí na prática depois é mais o jeito como você faz a pintura, né? Você renderiza mais a pintura, fica mais tempo fazendo detalhe do detalhe, né? Depende do estilo da pintura aí, né? Mas escreve pra mim nos comentários como que você pinta os seus desenhos. Como que você faz os processos. Conhecia esse jeito de fazer? Gostou da forma como eu organizo as minhas camadas? Você organiza de outra forma? Escreve aqui que a galera vai gostar de conhecer. Eu também, né? Existem formas e formas aí de você trabalhar. Fiquem ligados aí pra mais novidades, mais notícias aqui sobre as HQs aí. Acho que vocês viram aqui que eu já pinto direto com as cores. E me falam se você pinta como eu pinto. Quinta série total. Quinta série total. Não falei nada de errado, hein, ó, YouTube. Não falei nada de errado, ó. Não falei nada de errado. Olha a malícia aí. Não falei nada de errado. Mas enfim, gente. Escreve aí brincadeiras à parte, tá? Escreva aí nos comentários como que você faz a sua colorização. E a gente se fala muito em breve aí. Tá legal? Um abraço. E estamos conversados. Por enquanto. Tchau, 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 tchau.